Olá, Jael, tudo bem? Luiz Eduardo, da Rádio Verdes Mares, dos craques da Verdinha. Jael, você chega num momento em que o Ceará, vendo uma excelente disputa de Série A, conquistou a invaga na Copa Sul-Americana, disputa outras competições nessa temporada 2021, ou seja, o Ceará está muito bem, vive um bom momento. E o momento do Jael? Como é que está o Jael nesse momento? Já está bem fisicamente, já poderia ser utilizado pelo Guto Ferreira já nessas próximas partidas? E fala para a gente como foi a sua trajetória no futebol japonês. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar vestindo essa camisa. Eu reconheço e acompanhei o ano que foi. belíssima campanha que fez, tendo uma competição, sendo campeão da Copa do Nordeste, brigando no Campeonato Brasileiro para se classificar na Libertadores até o final ali. Por poucos pontos não conseguiu, mas o que vale ressaltar é a entrega, a busca e cada ano que passa o clube está melhorando em todos os aspectos. Então, espero que esse ano 2021 possa ser um ano ainda melhor do que foi o ano passado. A minha experiência no Japão é uma experiência que esportivamente teve muitos problemas lá, mas eu quero procurar esquecer o Japão, eu quero procurar, a partir de hoje, pensar no Ceará, pensar no que eu tenho que fazer aqui. E eu vou dar uma melhor sempre para poder levar o time nas competições e conseguir os objetivos do Anem. Bom dia, Jael. Legal a gente estar conversando aqui em entrevista virtual na equipe do Ceará. É o que tem para hoje, né? Em relação a essa pandemia, é conversarmos mesmo aí virtualmente, você pelo menos podendo ouvir minha voz. Eu sou Danilo Queiroz, trabalho no Futebolês, que é o perfil de esportes do sistema jangadeiro. Jael, uma atleta com dois dígitos de gols em uma temporada só, em clubes importantes do futebol brasileiro, como Criciúma, Bahia, São Caetano, Joinville, Grêmio. Certamente, quando você decidiu voltar ao Brasil, tendo esse tipo de número, você teve várias propostas. O que te convenceu a aceitar a proposta do Ceará? O que te convenceu a vir para o Ceará? Olha, eu vou contar rapidamente uma história aqui, que aconteceu lá no Japão, isso no Japão, ainda em setembro. Eu lembro muito bem. Na época, eu estava conversando com o Serginho, foi um meio que até jogou aqui, estava jogando com ele lá no Japão, no Matsumoto. E aí a gente estava conversando sobre o Leandro, o Leandro Banana. Aí ele falou, Bah, meu, o Leandro está... surgiu o nome dele no Ceará, surgiu o nome dele em outro time aqui, de São Paulo, de Porto Alegre. Aí eu falei, antes dele terminar de falar, eu falei, se eu fosse ele, ia para o Ceará. Se eu fosse ele, ia para o Ceará. E o Serginho vai lembrar dessa conversa que a gente teve lá no Japão. Então, ainda falei, cara, hoje o time do Nordeste está sendo modelo para o Brasil, em relação à estrutura, em relação a profissionalismo, a crescimento. Então, surgiu algumas possibilidades para o Brasil, antes do Ceará. Mas quando o meu empresário falou do Ceará, eu falei para ele, pode tocar ficha. Pode tocar ficha que pode já conversar e já definir que é um time que está crescendo, crescendo muito. E é um time que todo mundo quer vir jogar. É um clube bom de se trabalhar. Tive boas, muito boas referências. Então, eu não pensei duas vezes em vir para cá. E é um clube bom de se trabalhar.